Oi, eu sou a Mila e esse é o meu pet mágico, Morphle. E ele pode morfar em tudo o que eu quiser. Morphle! Vamos lá! Mila, Morphle, o cuidador com o mar ligou. Ele tá precisando da ajuda de vocês no zoológico. Ah, tá bem, papai. Morphle, morfe em uma casa voadora. Mila, Morphle, ótimo, eu preciso de ajuda. Será que você e o Morphle me ajudam a levar o pinguim, o camelo e o macaco para suas casas na natureza? Claro! Ótimo! Todos podemos voar no Morphle como casa voadora. O deserto é quente e seco. É o lugar perfeito para um camelo. Morphle, olha! É um dragão! Ah, eu acho que ele quer vir com a gente. Acho que conseguimos encontrar um novo lar pra ele, não é mesmo, Morphle? Ah, não. O Paulo Su é o lar perfeito para um pinguim. Mas é gelado demais pra um dragão. Então, vamos pra outro lugar. A floresta tropical é o lar perfeito pra um macaco. Oh-oh! Mas acho que a floresta é úmida demais pra dragões. Não tá fácil achar um lar perfeito pra um dragão, mas... Nós não vamos desistir, tá? Olha, Morphle! É um vulcão! Esse sim é o lugar perfeito pra um dragão morar! Prontinho, dragão! Você parece bem feliz na sua casa nova. Agora Morphle e eu precisamos voltar pra casa. Tchau, tchau! Dragão! Ah! Agora eu entendi! Você é um pet mágico! Não importa onde os pets mágicos estejam no mundo. Eles não se sentem em casa sem os seus companheiros humanos. Ah... Só que eu já tenho meu pet mágico. O Porphle! Mas eu sei onde podemos encontrar um companheiro humano pra você. Tem muitas opções de pets mágicos pra você. Na nossa loja de pets mágicos, você encontra seu amiguinho mágico rapidinho. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!